Música Reeleita do município de Cristal, a prefeita Fábia Richter conversa agora com a TVCNM sobre a situação dos municípios do Rio Grande do Sul. Oi prefeita, você pode me contar um pouquinho como estão os desafios e as previsões para o próximo mandato? Bem, nós, como eu sou reeleita, nós já passamos por um mandato bastante difícil, né? A situação do Rio Grande do Sul, principalmente com as questões relacionadas à saúde e educação, nós prefeitos sentimos muito, né? Também a relação com os hospitais do Rio Grande do Sul está muito séria. Então, numa cadeia de atenção integral à saúde, nós mesmo nós fazendo a nossa parte, nós não conseguimos com que o paciente consiga ter um bom atendimento. E acaba sempre quem sofre junto com as pessoas do seu município é o prefeito. Neste caso, uma prefeita, né? E sem dúvida, nosso desafio para o próximo mandato é enorme, porque nós também sabemos que o Rio Grande do Sul as expectativas não são de uma melhora imediata, né? Então, talvez o nosso grande desafio seja definir, talvez por toda a nossa população, o que é prioritário. Mas as pessoas esperam que nós, magicamente, tenhamos uma varinha mágica e que com isso, a partir do dia 1º, consigamos resolver todas as esperanças e os sonhos deles, porque foi isso que eles colocaram na urna quando votaram em nós, né? E das pautas prioritárias na questão do seu município, o município pequeno, o que você pretende focar? Nós temos quatro ações que são projetos transversais. Todas as secretarias, todas as áreas participam da construção dentro destes quatro pilares, que são saúde, educação, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. São projetos transversais. Então, todas as pastas, todas as áreas trabalham em torno de nós alcançarmos aqueles indicadores para desenvolvimento social, por exemplo, né? Ou para alcançarmos uma situação muito difícil no município, que é a taxa de alfabetização. Nós temos 10% de analfabetos adultos no município, né? Tínhamos, agora já tem menos, porque nesse último mandato nós conseguimos melhorar bastante, mas ainda temos o desafio de continuar fazendo com que as pessoas possam ler e escrever. E essa é uma pauta que não é da educação, é social, né? É da saúde, é econômica. E esse é um dos exemplos. E você, como mulher, prefeita, como você vê a baixa representação de mulheres na política? É bem difícil isso, né? Porque ser mulher num lugar, num meio, onde a maioria esmagadora são homens, tem vários aspectos que pesam para nós, né? Agora, assim, como a gente está vindo de um processo eleitoral, que foi muito cruel, né? Tinha uma função de mudança no ar, assim, vamos mudar, vamos mudar. Então, para os releitos, eu entendo que todos os releitos são grandes, vitoriosos, né? Não que todos não sejam, mas para o releito foi mais pesado, foi bem mais difícil. Para a mulher foi ainda pior, porque eu sempre costumo dizer que a mulher não pode só fazer um bom mandato, ela tem que fazer muito bom mandato, porque sempre pesa mais. E nesse processo eleitoral recente, para mim é muito claro que ainda os partidos políticos não conseguem olhar para a mulher e enxergar ela como um grande potencial de voto. Por quê? Porque nós ainda temos uma grande esmagadora quantidade de mulheres que fecham cota, né? Tanto que o Ministério Público está investigando isso como uma situação séria nas eleições. No meu município mesmo, nós tivemos duas esposas de vereadores que foram candidatas também. É óbvio que não estavam disputando com seus maridos os votos, era para ajudar a candidatura deles, né? Essa situação é preciso que nós, políticos, mudamos, né? Essa situação é uma situação da sociedade e entre os prefeitos eu nunca me senti desrespeitada, mas em vários momentos tive que me impor para que eu pudesse ser ouvida, escutada, que as pessoas pudessem também nos respeitar, talvez assim com um pouco mais de força, um pouco mais de atitude, o que também não combina com a mulher, porque a mulher é mais feminina e aí não tem como assumir esse papel de general, né? E talvez nós, prefeitas, tenhamos que assumir essa condição, o que nos tira algo que é tão importante que a mulher tem, que é o carinho, o cuidado, o amor e por isso nós somos mulheres, somos mães e conseguimos enxergar a gestão também com esse olhar, aquele olhar que chega em casa e sabe onde é que está o chinelo, onde é que está o bico, onde é que está a mamadeira e onde é que está o controle remoto que a gente brinca que está sempre na mão do homem que está sentado na frente da TV. É uma brincadeira só, mas para mostrar que nós, mulheres, conseguimos olhar talvez de uma outra forma e enxergarmos várias políticas como prioritárias e fazer um processo também diferente. Não que nós sejamos melhores, mas que nós também somos e temos as mesmas condições de todos os homens. Muito obrigada, prefeita. A TVCNM na cobertura dos novos gestores. A TVCNM na cobertura dos novos gestores.